O IRB é o Instituto de Resseguros do Brasil. É uma empresa que é estatal, foi privatizada, ela trabalha com seguros, faz um resseguro. Resseguro é o seguro das seguradoras, né? Então é a maior resseguradora da América Latina. Então ela também teve um problema parecido, de fraude contábil. Por que tem fraude contábil? Porque o presidente da empresa e a diretoria, geralmente eles ganham ações da empresa. Eles ganham bônus se a empresa tiver um desempenho tal. Se ela aumentar o lucro em 10%, se ela aumentar o lucro em 20%, entendeu? Então eles são incentivados, às vezes, a fazer medidas fora da curva, né? Ou seja, pô, fazer uma maquiagem contábil aqui, fazer um contrato que não é tão bom, mas dizer que é bom ali. E o que vem acontecendo com a Ribeira é isso. Ela estava custando mais de 40 reais. Mas a gente não, por que a gente não recomendou? Porque a gente achou caro. A gente falou assim, pô, tá caro esse preço, não tá um preço barato, assim, não tá interessante pra investir. E quando veio aí o golpe, descobriram essa fraude contábil, ela caiu de 40 para 4 reais. Aí chegou a 1 real, né? Então, chegou a centavos, na verdade, né? Então, assim, a gente ficou de fora nesse momento que ela estava lá a 40, mas depois que ela caiu, a gente já olhou o jogo de frente. Pera aí. Tá muito barato. Tudo bem, teve a fraude contábil, vai ter um processo de depuração da empresa, tá todo mundo de olho, vai ter auditoria, vai ter multa, vamos ficar de olho aqui, vamos... Mas a empresa vai sobreviver. A empresa não vai quebrar. A empresa não vai quebrar. É a maior da América Latina. Ela tem um expertise. As pessoas têm que ter o seguinte, que a empresa, ela é muito mais do que... Eu falo isso, né? É muito mais do que o presidente, do que o diretor, né? Que, de repente, fez um erro, cometeu um equívoco, né? Ela é um organismo, né? As pessoas que estão ali trabalhando, que têm conhecimentos, né? É até uma barreira à entrada muito grande, porque quem que conhece tanto o Brasil e tanto a América Latina no setor de resseguros? É a IRB. Então, ela tem uma expertise que é só dela. E isso aqui não tem como uma empresa de resseguros da Inglaterra vir atuar aqui. Porque os caras não conseguem. Eles não sabem... Não sabem. O Brasil não é para amadores, né? É verdade. O Brasil não é para amadores. O cara não sabe como é que funciona o jogo aqui, né? Então, assim, às vezes o cara vem... Já aconteceu vários caras de empresas que vêm para o Brasil e voltam. Não conseguem. O rabinho entra as pernas, né? Porque não consegue segurar a onda. A Mercedes veio para cá, né? Abriu um monte de fábrica, né? Vamos fazer, vamos acontecer, sei lá o quê. Aí fechou as fábricas. Ele foi embora. Então, assim, é complicado trabalhar no... Ter uma empresa no Brasil, né? Então, assim, a IRB tem esse potencial por isso. Mas aí, no final das contas, se eu tenho as ações de uma empresa, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Tipo assim, ela quebrar e não conseguir mais voltar, assim. Ela deixar de existir. Isso é possível de acontecer. Olha só, vou te dar um exemplo. Lembra do Eike Batista? Até hoje a empresa dele está na Bolsa. Aí existe ainda. Que quebrou 100%? O AGX ainda existe. Ela não quebrou, ela existe ainda. Ah, ela existe. Está lá em recuperação judicial. Ainda tem ações dela na Bolsa negociar. Mas ela não... Ela produz? Não, ela só existe. Ela só tem na Bolsa. Ela tem a ação listada, custa, sei lá, centavos. Mas ela não faz mais nada? Faz mais nada. Ela tem lá uma empresa. É tipo, eu tenho ação do 100 groselho aqui. A galera comprou. A empresa quebrou. A gente não faz mais episódios. A gente não faz mais porra nenhuma. Mas continua lá. As ações continuam lá. Entendeu listados. Então... Peraí, troco 100% de especulação. De especulação. Mas é idiota. Daí alguém compra uma empresa assim. O cara compra empresa, tá lá 2, 2, 5, 10 centavos. Daí a empresa vai pra 20 centavos que ela vende. A especulação. Não tem sentido comprar. Então o pior que pode acontecer com você falou. O que que é pior? O que que pode acontecer de pior? O que aconteceu com americanos? Aí você imagina quem comprou uma empresa a 120 reais. Tá louco. Comprou 120. Já errou porque comprou caro. Lembra que eu falei os critérios pra comprar? Comprar caro é ruim. Então assim, qualidade, comprar barato e dividendo. Paga dividendo? Não. Tá caro? Tá. Tem qualidade? Mais ou menos. Tem outras melhores, né? Eu já não compraria... Não passou nenhum critério meu. Pô, mas tem gente que comprou a 120, comprou a 100, comprou a 80, né? Aí a ação de repente cai pra centavos. Isso é o pior que pode acontecer, né? Mas aí ela não volta. Mas mesmo se a americana vai continuar existindo? Ela vai continuar existindo. Não, não. Mas ela vai continuar existindo com uma empresa que produz e tal? Ou ela vai... Não, a americana continua existindo. Ela continua com lojas funcionando normalmente. Então, mas poderia acontecer dela, tipo assim... Fechar. Foda-se essa porra aqui. Não, se ela falia... Se ela falia... É a primeira lei entre a recuperação judicial, né? Na recuperação judicial, você tem aí uma chance... É como se fosse pra UTI, né? Último registro. UTI. Pode sobreviver ou pode morrer. Se ela realmente falia, o que acontece? Vamos supor... Eu estou te respondendo porque eu não conheço de um caso na... Recente da Bolsa, né? Que uma empresa faliu. É muito difícil. É muito difícil. A empresa vai pra recuperação... Oi. Foi pra recuperação judicial. Saiu. Voltou de novo, né? Oi, a empresa de telecomunicações. Então, a americana foi pra recuperação judicial. Porque está tão endividada que ela tem que ter um... O que é a recuperação judicial? Ela fala assim, ó... Não vou poder pagar as dívidas porque eu tenho que... Eu tenho que ter um respiro aqui pra... Pra poder gerar caixa e sobreviver. Senão eu vou quebrar, né? E o que o credor quer? O credor é o cara que emprestou dinheiro pra americanas. Ele não quer aquela que a empresa suma, né? Porque senão o cara não vai receber nunca. Sim. Se o cara tá me devendo dinheiro, eu quero que ele viva 100 anos. Entendeu? Então, o credor quer que ela se recupere. É melhor ele esperar um pouco e falar... Vou esperar, eu vou te pagar. Aquela coisa, né? Daquela frase... Devo, não nego, eu pago quando puder, né? Então, é mais ou menos isso. Faz um acordo com os credores. Ó, vamos ficar aqui 5 anos em recuperação judicial. Eu te dou tantas ações. Aí faz ali um... Tem um acordo. Faz um bem bolado. Aí depois passa aquele... Tem um plano de recuperação judicial, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou ser mais eficiente. Vou fechar as lojas que não dão lucro. Tem todo um plano. E depois disso, os caras aceitam. Aí ela sai da recuperação judicial. Em alguns casos, a empresa sai da recuperação judicial e com uma certa saúde. Vai embora. E vai embora. E as ações valorizam de novo e tal. E em alguns casos, a empresa quebra mesmo. Mas quebrou, o que acontece? Aí, pega a massa falida. É o que sobrou da empresa. Vende. Vende. Leiloa, sei lá. E divide para os acionistas. Geralmente, o acionista não vai receber nada. Porque tem o credor, né? Tem... Aí tem uma fila de... Porque antes de uma empresa quebrar, ela vai estar endividada. Exatamente. Tipo, ela não vai quebrar essa endivida.